Eu sou Jane Lacerda, sou psicóloga, eu construo a campanha dos 21 dias de ativismo, que é uma forma de todo mundo que pensa, que discute, que quer questionar a forma como o racismo acontece dentro de qualquer espaço institucional nas relações pessoais. Então, é uma forma das pessoas poderem expressar e lançarem mão da sua forma antirracista de agir. Então, essa é a minha parte. E você? Você é contra o racismo? Que bom! Mas você é antirracista? Você age literalmente contra o racismo? É um convite para você.